e aqui tá mais um pouquinho do nosso riachinho da serra vamos mostrar mais um pouco por outro ângulo lá está a água a jorrar constantemente a vegetação os cactos as pedras tudo muito bonito e vai descendo ó vai cortando a serra quantos e quantos anos isso aqui não acontece milhares e milhares e milhares de anos isso aqui vem acontecendo e agora estamos aqui esse singelo momento para mostrar a vocês tudo isso no futuro outros usurirão disso aqui tudo tudo passa né a água também passa e nós também estamos a passar pensar em tudo isso nos dá um desconforto danado saber que daqui a um tempo não estaremos mais aqui para contemplar tudo isso muitas pessoas que já vieram aqui e a partir o para outra vida e já não pode mais usufruir de tudo isso e agora estamos aqui a fazer parte desse momento singular e a vida assim a vida vai passando já falamos já vai passando as flores singelas flores e que passam bem mais rápido do que nós humanos mas até se reache ele está condenado a morte e demora mais demora mais um pouco mas tudo que nasceu terá seu fim inclusive nosso planeta terra que vive há bilhões de anos e vai continuar por muito mais o pé de gamileira jovem ainda tudo muito bonito